E o governo brasileiro já desembolsou mais de 500 bilhões de reais para reduzir os efeitos da pandemia. Só o auxílio emergencial consome mais da metade desses recursos, 254 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Economia, a partir do mês que vem, o país começa uma nova trajetória de crescimento com estimativa de arrecadação positiva de 5 bilhões de reais. O governo brasileiro já desembolsou mais de 500 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia. O auxílio emergencial consome a maior parte dos recursos. Outros programas minimizam os efeitos da pandemia no setor produtivo, como o programa de suporte a empregos, o programa de acesso a crédito, programa de apoio a micro e pequenas empresas e programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM. A União garantiu parte do salário dos empregados para que não fossem demitidos. A estabilidade que se deu pela MP faz com que na retomada a gente mantenha aqueles empregos. Para o combate aos efeitos da pandemia, o governo investiu o equivalente a 7,3% do PIB, índice que é quase o dobro da média de gastos estimada para países em desenvolvimento, que é de 4,1% do PIB. Os efeitos da pandemia na economia do país geraram no primeiro trimestre uma queda de 1,5% no PIB. E uma nova retração do índice ainda é esperada pelo mercado financeiro. Mas com as medidas adotadas pelo governo, a expectativa agora é de retomada. É claro que uma queda do PIB de 4,7%, 4,8% ainda é uma queda muito brusca. Mas quando você olha o que as pessoas esperavam e o que está acontecendo, não há dúvidas de que o ministro Paulo Guedes estava certo. O Brasil está surpreendendo o mundo com a velocidade da sua retomada. A previsão do Ministério da Economia é que em setembro e outubro, o governo feche as contas com uma arrecadação positiva de 5 bilhões de reais. O Brasil realmente está fazendo frente a essa ajuda emergencial que foi dada. Ela é responsável pelo maior volume de gastos do governo. E a perspectiva é que isso vá sendo de alguma forma contornado com a criação de novos programas sociais que englobam de uma forma a responsabilidade fiscal.